EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dusty novamente com vocês para mais um loot semanal aqui dos Anoiteceres com os três personagens que eu tenho aqui. E esse primeiro que nós estamos vendo é o Arcano. E, mano, essa semana mudou um pouquinho depois da atualização que parece que a gente não consegue matar o Arconte tão rápido assim. Parece que fica meio que bugado e regenera a vida dele de novo, cara. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu com os três personagens. A gente atirava nele até o final e arrebentando a cabeça dele e ele não morria, cara. Parece que tem um time agora para matar os boss. Não aconteceu só com ele. Comigo aconteceu também com Coldron semana passada. Não sei se depois da atualização ou antes já estava acontecendo isso, mas fazer o quê? Vamos ver aqui que chegou com o Arcano aí. Que foi eu aqui. Vamos ver. Roda, roda, Jiquiti. Capacete exótico aqui. Luz além da Nemesis. Esse é um dos melhores capacetes de Arcano para jogar o PVP, beleza? Vamos aqui agora com o caçador, ou melhor, minha caçadora aí, que quase eu morro ali, Jesus. Vamos voltar aqui. Capete. Tem que ficar bem recuado que o bagulho aqui é louco, o bagulho aqui é frenético. E se morrer já era, né? Sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Já mataram aí de boinha e eu morri pelas sentinelas aí do capiroto, vagabundas, mas beleza. Acho que eu vou morrer com o meu titã também, se eu não me engano. Acho que eu morri também, velho. Puta que parola, velho. Vamos ver aqui o que que ele vai nos dar aqui. Eu morri, velho. Puta merda, tem que ficar na câmera aqui, velho. Os anoiteceres que eu fiz aí foi com o Rampage, com o Hawk, Red, Red Hawk, Tony Hawk, aí que eu fiz também, beleza? Agradecendo aqui os munininhos. E com o Lucas aí também eu fiz aqui o anoitecer, beleza? Os dois primeiros aí foi com o Red Hawk, o Rampage, estrelinha de novo, mas beleza. Ganhei outro torso aqui, ó, de caçadoro. E aqui ele ganhou também um torso aqui e ganhou moeda estranha de novo. Puta, você ferrou duas vezes, velho. E agora com o meu titã aqui, o último da leva. Vamos aqui com o meu titã. Esse titã aí é muito foda, só que não. Não, no Trial of Heroes ele foi zica das galáxias mesmo, velho. Estamos aí de boinha, está vivo. Eu pensei que morri com ele, mas não ri não, mentira minha. Não é mentira nada, eu morri mesmo. Morri, 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 velho. Eu upei ali o peito, velho. Eu upei a arma também. Puta que parola. Vamos ver se ganhou alguma coisa aqui preste também. Esse fela da mãe desse titã fedorento. Vamos para o Lute, vamos para o Lute. Cadê você, Lute? Meu Deus do céu. Aparece aí. Vai, 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 vai. Aí, você está aí, menininho. Você está aí. Roda, roda aí aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não ganhei. Enri o grama, velho. Vem um torso ali também. Esse foi o Lute da Semana. Espero que vocês tenham gostado. Eu dou o vídeo daquele like. Se inscreva no canal. Valeu. Falou e fui.